E neste mês de outubro a Saia Atacadista está comemorando 23 anos de existência, tempo aberto em Ramos. Não é verdade? É bastante tempo realmente. E você que é dona de casa, você queira fazer o seu cadastro aqui pessoalmente, você pode fazer, porque eles vão enviar a mala direta para você receber o prospecto da Saia Atacadista com todas as promoções do mês. É bom porque você já fica sabendo, né? Tudo que tem de promoção, os preços também já vêm direto na Saia Atacadista e já compra. Por exemplo, nesta semana tem uma promoção muito legal no camarão Sete Barbas congelado, que é esse aqui. O pacote com quantos gramas? 500 gramas, R$1,99 o pacote. R$1,99 o pacote está baratinho, viu? Para fazer um molho gostoso, ou para fazer um risoto, um cuscuz, colocar um camarão, vai bem. Aqui a gente tem salsicha hot dog sadia, quanto custa? Por quilo, R$1,99. Mas esse preço é só para pacote fechado com 3 quilos, aí o quilo sai R$1,99, é isso? Então tá bom. E tem também a presuntina perdigão, que é uma delícia, viu? Essa presuntina aqui, ó, dá só uma olhadinha. O quilo está saindo por R$2,69, tá ok? R$2,69. Agora tem outras opções também. Aqui, por exemplo, olha, você vai encontrar essa linguiça calabresa, que é muito gostosa. E tem também este salame sadia sem parafina. Isso. Quanto está custando? R$7,90 o quilo. R$7,90 o quilo sadia sem parafina, tá? Esse salame tipo italiano. Iogurte, iogurte tem vários sabores. Tem de morango. Coco e pêssego amarrado com 3, R$1,65. É o iogurte da Clara Milk. E agora a gente vai passar por um corredor aqui, onde você que é pasteleiro, você que tem pizzaria, vai adorar. Porque é toda a parte de muzzarela, que a gente não vive sem pizzaiola, então nem se fale. Nós temos a segunda especial, que é do pasteleiro, e a terça e quarta também especial, que são alguns produtos ainda mais baratos. Tem dias especiais sempre aqui na saia tacadista. Farinha de trigo sol, o pacote com 5 quilos, quanto custa? R$2,55 o pacote de 5 quilos. R$2,55. E tem mais, tem tanta promoção, aliás, tem um requeijão gostoso. Opa, vem cá, vou aqui. Que é esse aqui, olha, o Clara Milk, já com o aplicador, né? Já vem, quanto está custando? Quanto? R$3,75 com 1,2 quilos. Só mandando o que tem mais aqui. Essa parte de queijo está bem farta. Tem muita variedade. Vamos dar um exemplo neste queijo, que é um queijo de Minas, o Lasper. Está custando quanto quilo? R$2,75 o quilo. R$2,75 o quilo. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na saia tacadista, de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 7 da noite, na rua Manília 42, na Vila Carrão. Para chegar aqui é fácil. A altura do R$3,600 da Conselheiro Carrão à esquerda ou então Avenida Nicanduva, Quarto Farol à direita. Telefone. R$2,94,6 mil. R$2,94,6 mil. Açaí é isso aí e isso aqui. Vem conferir. Obrigado. Obrigado.